Olá amigos, meu nome é Charles Dias e estou aqui para fazer para vocês um pequeno review da pistola de pressão Gamo Compact. Essa pistola de pressão, ela tem um diferencial bem interessante, é uma pistola de pressão do tipo Match. Diferente das pistolas de pressão que eu estou acostumado a ver por aí, que parecem armas de fogo, essa pistola, apesar do visual dela aqui na parte sem parecer, ela tem a coronha de madeira do tipo Match, ou seja, tipo de competição. Das pistolas de pressão que tem aí no mercado, ela é a única que tem esse tipo de coronha e é muito legal essa coronha, porque ela molda com a mão, ela é para destros, então ela tem aqui uma reentrança para o dedo, aqui para as mãos, e a parte de baixo da soleira da coronha é regulável em altura, então o atirador pode fazer a regulagem e ter um equilíbrio perfeito da arma. É uma pistola de pressão muito legal, ela não é potente, a ideia dela é ser precisa e não potente, ela tem aí um VO com chumbos leves aí, segundo o fabricante, de 120 metros por segundo, o que é mais suficiente para provas de papel 10 metros até 15 metros. Ela é bem comprida, ela tem 32 centímetros de comprimento e ela tem um visual realmente, assim, imponente. Ela é feita tudo de plástico ABS de alta qualidade, é muito bom o acabamento, não tem rebarbas nem nada. A moldura dela, o frame dela aqui, é todo de aço. O gatilho dela, como vocês podem ver, ele é do tipo MET, então você tem um parafuso que você acerta esse gatilho lateralmente, isso permite que em conjunto com a coronha você tenha uma empunhadura muito boa dessa pistola, o que facilita muito você praticar aí papel 10 metros com ela. Lógico, dá para fazer outras coisas, mas igual eu falei, a ideia dela não é potência, a ideia dela não é reventar latinha, é de ser precisa. Ela é do tipo PCP, ou seja, ela não tem uma mola, aqui dentro ela tem um pistão, então você abriu ela aqui, colocou o chumbo, ela é uma 4,5, colocou o chumbo aqui, fechou, ela está pronta para disparar, não é barulhenta, está vendo? Ela não é barulhenta, tem massa de mira fixa, alça de mira ajustável, tanto em altura quanto lateralmente, o interessante dela é que ela não tem trava de segurança, então você ao atirar, você armou, está pronta para atirar, para muita gente essas travas de segurança acabam sendo bem chatinhas de usar, para esse tipo de pistola que vai ser usada para alvo, ela é bem legal, ganha um tempo legal, e essa pistola eu coloquei aqui, tem uma pequena pecinha de metal aqui de aço, que é para quê? Para dar um pouquinho de peso ou mais na frente, para ela melhorar o equilíbrio dela, então ela está muito bem equilibrada essa pistola, ela é uma pistola gostosa de usar, muito precisa, eu que não tenho costume de atirar com pistola de pressão, consigo fazer aí agrupamentos muito bons a 10 metros já, e praticando muito pouco, inclusive dê uma olhadinha nesse vídeo aí para vocês verem, isso aí é um agrupamento que eu fiz a 10 metros com ela, são 10 paros, pena que teve um flyerzinho do lado ali, mas tirando esse flyer, vocês vão ver que foi um agrupamento excelente, dê uma olhada. Sexy Eyes Sexy Eyes Sexy Eyes Sexy Eyes Sexy Eyes I'm gonna take you to paradise Sexy Eyes Sexy Eyes In my mind Can't you see You were born to dance with me Sexy Eyes Oh, oh, oh When we die Sexy Eyes Yes, I guess you got me hypnotized Sexy Eyes In my mind Don't you know Sexy Eyes I'm gonna love you so Vocês viram? Isso aí foi feito a 10 metros, em pé, apoiado em posição olímpica. Dá para melhorar isso aí, eu não ajustei a mira, então vocês podem ver que ficou bem abaixo do centro do alvo, mas isso dá para melhorar bastante com o treino. Infelizmente eu não tenho tempo suficiente para ficar treinando com essa pistola, mas é uma pistola que vale a pena brincar. Ela gostou muito desses chumbos, RWS Hobby, é um chumbo bem leve, barato, tem 7 grains e apresentou ótimos resultados com ela. Então está aí um pequeno reviewzinho da pistola de pressão Gamo Compact. Não é um modelo barato, entre as pistolas de pressão aí, é um dos mais caros, junto com a Zorak, ela é das mais caras, fica aí na faixa dos R$ 1.300. Mas ela tem diferenciais que valem a pena para quem quer muita precisão, quer praticar um disparo de precisão muito legal. Com ela eu vou ser sincero com vocês, vocês conseguem acertar depois de algum treino, a 15 metros, acertar comprimidos de aspirina com ela. Eu já brinquei com tampinhas de refrigerante a 15 metros com ela em pé, sem apoio, posição olímpica, acertei fácil. Está ok? Está aí o review? Minha indicação? Pistola de pressão Gamo Compact. Está ok? Até mais, um abraço para todos.